Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão preparados para essa sequência de vlogs que vai começar nesse canal? Nós marcamos essa viagem já há muito tempo e eu estou muito empolgada para ir porque, gente, nós vamos para a Europa! E a nossa saga começa aqui no aeroporto de Confins. Essa viagem já estava marcada há um tempo, mas eu deixei para contar a hora que eu já estivesse aqui e indo para lá, porque vai que dá algum problema. Oi, gordo! Você já está falando de Oi, gordo! Oi, gordo mesmo! E eu resolvi gravar esse vídeo inaugural para lançar para vocês a nossa playlist de tour pela Europa. A gente vai fazer alguns países, mas eu vou falando para vocês ao longo desse vídeo e vou mostrar também para vocês com quem que eu estou viajando. Mas, antes de tudo, está faltando uma coisa, não está, Renato? Sim, senhora! Roda a vinheta! Nós estamos aqui no embarque do portão 60 do aeroporto de Confins. A nossa sogrinha... Ah, a sogra é só minha, né? Ela é só sua. A minha sogra vai viajar com a gente e o meu sogro também, mas eu não sei cadê ele. Ele teve uma caganeira explosiva. Ele tem, são nove horas de voo, né, até a gente chegar em Portugal. Calma, eu não contei isso ainda. Porque, ó, eles ainda não sabem de nada, mas eu vou começar contando os mitos. Mas, primeiro, o Renato está careca de saber o que não pode colocar na bagagem de mão. Engraçado você falar que eu estou careca de saber, porque foi justamente o shampoo para crescer cabelo que eu fiquei... É verdade! E não ia descartar jogar fora de jeito nenhum, porque ia comprar outro caro, né? E a minha sogra teve a bagagem também revistada, porque ela está traficando paçoquinhas. 50. 50 paçoquinhas. Pô, você não sabe brincar! Qual que é o nosso destino, primeiramente? Nós vamos para Portugal para fazer uma conexão. E depois a gente vai para Londres, que vai ser a nossa primeira parada nessa tour europeia. A gente tem que dar um nome até o final desse vídeo, um nome para essa tour da Barbarylanda. Pode ser Barbarylanda na Europa, tour pela Barbarylanda, tour pela Barbarylanda... Europorando. Rolê da Barbarylanda. Vocês votem nos comentários e sabem qual vai ser o nome dessa viagem. E já dá um curtir aqui, já logo do início, que é para engajar esse vídeo para dar viagem. Contudo internacional, né, gente? Ah, Barbarylanda na Europa. Barbarylanda na Europa. Já gostei. Barbarylanda na Europa. Alguma coisa com carne, era carne ou frango? Buri. É buri? Buri. Ah, eu escolhi o serpentão. Ah, escolhi o serpentão. Não Wanted Para divertir, primeiro a gente sofre. Porque ficamos nove horas no voo E aí a gente parou aqui No aeroporto de Lisboa Porque agora a gente tem uma conexão Pra Londres, que vai demorar umas duas horas e meia E esse aqui é meu marido, gente Nossa Só o pó da raviola Gente Esse é o vlog mais desorganizado Do mundo Mas nem por isso eu vou deixar De vir aqui contar pra vocês O que aconteceu Porque a gente está no voo Da TAP de Portugal Pra Londres E aí na hora de vir Do Brasil pra Portugal Teve lanche No avião e tudo mais Agora aqui, filho Tem que nadar Você pode comprar Tem um menu aqui E aí Onze euros E aqui é muito apertado Otã Tá doendo aí Muito Vou mostrar Vou mostrar o Renatinho pra você Sempre antes de divertir A gente tem que sofrer Ah, não Agora a gente já está aqui Onde a gente comprou O ticket do Betrô O Faison agora Tá todo tecnológico também Você comprou, né, papá Com seus cartões internacionais E a Tânia Que não entende nada Que fica apontando Onde que vai É pra lá É pra lá Era pra lá Só lugar errado É pra lá Só lugar errado Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Renato Oi Oi pessoal Estão com fome A gente está num restaurante Aqui E a gente está vendo Um jogo de futebol Entre quem? Arsenal E Leeds United Arsenal e Leeds United Leeds United Nós pedimos os nossos pratos Estamos cagados E a hora que chegar Eu mostro Esse é o vlog Mais zoado Desse canal O prato Do meu menino Chegou Olha o do Fafá Pensa Deus O que é o seu prato Faço Frango na baguete Com molho Que eu esqueci O que é que era Agora acho que é Maionese de alho Batata frita Saladinha O pão no alface Cebola E o seu? Hambúrguer Big burger Hambúrguer da casa Artesanal Homemade E o seu? O meu Nossa O seu é uma Omelete de queijo Né? É E o meu E o meu É uma massa Carbonara Hum, hum, hum Hum Aí a gente Veio agora No Tesco Né? Pra fazer a felicidade Da minha sogra Por que Que você gosta daqui? Um pau Que orgulho Um filho Olha o tanto De coisa Que tem aqui Super baratinho Baratinho sim Porque a Libra Tá o oi da cara Né? Na medida do possível Tem um tanto De opção De coisa Pra beber Olha Suco de laranja O suco de laranja É R$1,50 Aí tem Ice Coffee Aqui De latinha R$1,95 Tem café Starbucks Que já vende Pronto Ó R$2,38 Vocês pagam A fortuna De moeda real Ó Tem outras marcas Aqui também Ó Olha a cor Da fanta Daqui Gente Ela é desbotada Mas eu acho Que é porque Não pode ficar Colocando corante Não é? Exatamente Porque o corante Aqui ele é Derivado da cenoura Dos beta carotenos E aqui tem um negócio Que eu gosto muito Que Mingau de aveia Né gente Que aí você só bota Uma aguinha Põe no microondas E fica muito gostoso Eita E aqui ó Tem as refeições Prontas Que uma Custa R$3,45 Mas quaisquer Dois Custa R$5,50 Hummm Nossa Olha o tamanho Desse daqui Gente Eu não terminei De filmar lá No Tesco Porque eu fiquei Com uma dorzinha De barriga Aí eu achei melhor Correr Vim no hotel Resolver meu problema E aproveitar Mostrar o quarto Pra vocês Já tá um pouco Zoneado Porque a gente Deixou as malas Todas aqui E esperem Que eu vou mostrar Aqui Tem um cantinho Que tem Entrada USB Tem tomada De tudo quanto é canto Só que como A minha entrada É USB-C Eu tive que montar Essa armadilha aqui Pra eu conseguir carregar Tem essas lustres Aqui ó Coisa mais bonitinha Quadrinhos Aí tem uma mesinha De apoio aqui Esse móvel Olha que legal Tem cafeteira Tem as coisinhas De tomar café Aqui ó Fazer café Cremezinho De botar no café E olha onde Que fica o frigobar Aqui dentro Tem um cofre E um frigobar A gente comprou A gente comprou essa água Essa Mas Essas daqui O hotel Deixa de Presente Pra gente Essa é a vista Que a gente tem Aqui do hotel Bonita Olha A gente almoçou Neste lugar Aqui ó Tcharam Viram? Essa pessoa De amarelo Passou E a visão Do quarto É assim O Natinho Dormindo De tênis Que bonitinho Minha sogra Conectada O Fafá Também No décimo Segundo Sono Aqui tem Um banco Tem uma TV Aqui tem O lugar Da gente Pendurar Os casacos Mais um Tão de mala No sono Porque a gente Veio passar Um tempo E aí Essa é a visão Entrando No quarto Eu amei Achei muito Bonito E ainda Tem esse Lugar Aqui ó Que tem Um espelho Tem cabide Pra onde Você De pendurar As roupas Tem ferro E ó Tem uma Banca De passar Também E agora Eu vou mostrar O banheiro Né gente Que eu já usei Então vai Tá um pouco Bagunçado Mas olha isso Tem um belíssimo Espelho Amênites Gente eu tomei banho Usando Esse gel De banho Aqui Eu achei Muito bom Viu Usei esse hidratante Porque como diz Né Tô pagando Vou usar Tem Como estamos em quatro Tem quatro Toalhas de mão Tá vendo Tem sabonetezinho De skin care Tem lencinho De papel Essa aqui É a touca Que vem nos amênites E eu já abri A toalha de banho Gente maravilhosa Eu tomei banho Com essa E aí lá embaixo Ó Vem todas as toalhas De rosto Né Aqui tem quatro Toalhas de rosto Além tem mais uma Toalha de banho Aqui mais duas Porque como eu falei Estamos em quatro E aqui É o box O chuveiro A alça bonita Que eu tomei banho Aqui o chuveiro É assim Ó E você liga Do lado de cá Do outro lado E aí você regula A temperatura Do chuveiro aqui E você liga aqui Sai lá Muito bom Né E aqui Olha que bonitinho Tem um quadrinho Tem uma privadinha Bonitinha Muito bonitinho O banheiro Eu fiquei apaixonada E o chuveiro Tá muito aprovado Agora eu vou liberar Aqui pro meus fedorento Tomar banho Né Que tá todo mundo Dois dias Sem tomar banho Já Tá né Galera Bom dia Gente Já é outro dia Ontem a gente tava Muito cansada E eu não finalizei O vídeo Mas tá que Esse foi um vídeo Pra vocês entenderem O que que a gente Vem fazer aqui Né E pra onde a gente Veio Acho que principalmente E aí Na próxima semana A gente vai ter Um outro vídeo Do nosso conteúdo europeu Que a gente tá muito chique E com frio Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Mais uma vez Muito, muito, muito Obrigada por me ver Um beijo E tchau Tchau